Notícia surpresa que apanhou todos os adeptos do Benfica. Foi uma notícia envolvendo o defesa do Benfica António Silva e que foi confirmado pelo Chelsea da Inglaterra. O Clube da Inglaterra trouxe essa notícia inesperada de última hora. Vou-te contar tudo sobre essa informação. Mas eu quero que você, benfiquista, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho aqui no YouTube a crescer. E essa ajuda é você deixando sua inscrição no canal e também comentando nesse vídeo e aproveita e deixa seu like. É meus amigos benfiquista, o Clube da Inglaterra. O Chelsea é o mais recente clube interessado em António Silva e já terá visto uma primeira proposta a ser rejeitada pelo Benfica. Revelaram os ingleses do The Sun nessa quarta-feira. O Clube de Londres colocou em cima da mesa um montante a rondar os 60 milhões de euros, oferecendo, ainda, o passe de Armando Groja, ponta de lança albanês. Lembra-se também que o Manchester United e Liverpool também estão interessados no Internacional Português do Benfica, ao mesmo tempo que refere que o Chelsea foi informado que António Silva só sairá pelo preço da cláusula da rescisão. Refira-se que o valor da mesma é de 100 milhões de euros, num contrato válido até junho de 2027. O António Silva é uma peça muito importante no elenco do Benfica e ele faz parte dos planos do treinador Roger Schmidt para a próxima temporada de 2024. E não vai ser qualquer valor que irá tirar o defesa central da luz. Adeptos encarnados, deixa aí nos comentários o que você achou dessa notícia sobre a proposta que o Chelsea fez ao Benfica para contratar o zagueiro. Adeptos a qualquer momento trago aqui novas notícias do Benfica. Até mais!